Olá, olá! Seja bem-vindo ao nosso canal, um atletista da Angola, onde a nossa investida vai dar valor para você. Bem, muita gente tem dúvidas se os cabelos chegam pelos Correios da Angola. Eu fiz encomenda de cabelos na Aliexpress daqui, chegou pelos Correios da Angola. Então, é muito mais sensato para quem quer topar as encomendas, mas temos aqui cabelos chegando sim pelos Correios. E para ter uma maior equidade, como os Correios da Angola, para ter maior equidade, a gente sugira o seguinte, que você tenha um código postal, eu vim inteirar diretamente pelos Correios, ter código postal vai te facilitar, porque a tua encomenda vai ter maior segurança. Muitas encomendas, às vezes, nessas questões, há questões de loucas, porque falta nesse código postal. Então, eu estou aqui a orientar para você que tem visto o nosso canal, que sabe que nós damos conteúdo de valor, traga um código postal, vai te facilitar. Então, você que quer mandar cabelos, manda pelos Correios e chega sim. Está aqui a prova. Marcos, está lá agora esperando você. Estamos juntos. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí